Nessa campanha, só ladainha, só tem lá-láu, só lá-láu, só lá-láu, 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 o papo é velho, só quer verdinha, então vem promessa e balantinho, balantinho. Se cantar, como é que tá pra ir de novo de dar like nesse povo? A gente esquenta, meu amigo. A gente vamos mentir pra eles, vamos dizer que vamos asfaltar, vamos dar trabalho, vamos dar saúde, essas coisas, entendeu? É um gol que a gente faz todos os quatro, quatro anos. Bora mentir, entendeu? Bora. Bora mentir, entregar o santinho e vamos ganhar de novo, a vitória é nossa de novo. Bora lá. Não desiste, eleitor, não desiste. Bora ganhar. E aí, dona? E aí, não foi vocês que vieram quatro anos atrás daqui, foi vocês. Não, querida. Nós somos candidatos novos, promessas novas, candidatos novos, tudo novo, entendeu? A gente veio aqui pra oferecer aqui nosso apoio a nós e vamos dar saúde, né? Educação, transporte, segurança. Ah, quer dizer que então não vai precisar comprar todo mês o celular novo. Nem pensar. Não vai precisar disso não. Segurança vai ser 24 horas da sua porta. Com certeza. E no final, o que vai acontecer no final? O Gomes e Bebe churrasco, cerveja importada do Japão. Isso. Ah, eu vou botar em vocês. Vai? Vou botar, cadê? Aqui, ó. Esse é nosso número, tá? A vitória é nossa. A vitória é nossa. Até a vitória, tá? Aquela lá a gente enganou. Essa aqui agora a gente tem que enganar. Vai. E aí, dona mulher. E aí, dona Rodrigo. E aí. E aí, dona mulher. O que é que vocês querem? A gente veio falar do nosso projeto aqui, que eu sou um novo candidato da área aqui. E a gente veio oferecer nosso trabalho com você. De novo? Reformar a sua casa. Você é só mentira. De quatro, quatro anos você está vindo aqui. Só vejo ladainha. Não vejo nada acontecer. Nós somos candidato novo. Nós somos diferentes. Nós vamos fazer cheque moradia para a gente ter a sua casa aqui. Vamos fazer... Minha casa está precisando, mas eu... A gente vai reformar a sua casa. Não vejo ninguém. Só veio aqui hoje, veio uma manhã, veio outro. Só é papo furado. Eu não acredito mais em vocês. Que papo furado. E no final, o que a gente vai fazer? Vai dar uma coisa que você bebe, churrasco, cerveja importada do Japão. Essa história já é velha. Vai dar um banho no seu cachorro. Tudo isso que a gente tinha. Essa história é velha. Está igual eu, velha já. Não tem jeito mais. Não acredito. Acredite no nosso trabalho, menos dessa vez. Acredito mais. Isso é papo furado. Você tem que acreditar. Fica aqui com o nosso santinho aí. Vote na gente. De novo, gente. Pelo amor de Deus. A gente vai reformar a sua casa, vai reformar a senhora. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou confiar em vocês. Pode cobrar, Ren. Pode lá cobrar. Agora, se vocês chegarem, vocês se elegerem, no final sumirem, como os outros falam, vocês estão ferrados na minha mão. Vamos aparecer. Vamos fazer a festa, né? Vamos dar a cerveja importada. Pode acreditar na gente. A gente promete, a gente faz. Eu quero ver. Bora ver. Tá bom. Até a próxima. Mais uma bebida. Mais um combate. Vai enganar. Bora. Bora, meu amigo. Vamos enganar mais um aqui. Bora, mais um. A gente já pegou uma porrada de voto aqui nessa rua. Com certeza. Pega mais. Sim? Mora ninguém aqui. Soa. Eita. Eita. Dá uma saída aí, conversar com nós aqui. Pode falar. Quer falar do nosso trabalho aqui, o que a gente vai fazer aqui na rua. Saneamento básico, saúde, entendeu? São candidatos novo. Segurança, 24 horas, porta e porta. Muito boa, muito boa. E no final de tudo, a gente vai fazer um comes e bebe, né? Com certeza. Vai ter bebida importada do Japão. Muito boa. O senhor deve gostar, né? É. Você vai votar na gente? Voto. Tem, 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 brinde, né? Tem. É, no final tem a bebida japonesa, entendeu? Opa. Importada. É disso que eu gosto. Esse aí, você dá para a sua família. Esse aqui, você... Não. Aí você fala do brinde que vai ter no final aí. Da bebida importada. Festão. Festão da água. Nossa vitória, tá? Porém. Confia na gente, tá? É certo o negócio. É certo, eu sei disso. Confio em vocês. Opa. Obrigado. Bora, bora. Bora, compadre. Mais um. Mais outro. É isso aí, meu amigo. Nós fomos os mais votados. Ganhamos de primeira. Te falei, te falei que nós ia ganhar. Então agora vamos pagar, né? O que a gente prometeu o pessoal lá. Vamos ser feio, né? Entendeu? Vamos pagar tudo o que a gente prometeu, né? Mas pelo menos a bebida importada a gente vai dar para todos eles. Vai lá. Eles já estão esperando nós lá. A gente vai lá agora. Bebida importada. É, bebida importada eles vão amar. Bora lá, mano. Bora lá. E, rapaz, lá vem o nosso deputado. Foi o mais eleito, mano. Lá vem. Vem trazer os negócios do... Meus parabéns. Vem trazer o brinde para a gente aqui que ele prometeu. E aí, meu povo. Cheguei. Deputado que ganhou e mais o assessor dele que está lá dentro. É, meus eleitores. Eu trouxe o que eu prometi. Trouxe a bebida importada para todos vocês. É, né, meu povo. Tassã, tassã. Esse é de palavra mesmo, né? Vai lá. Tem tempo, né? Pois é. Aqui é promessa. Para vocês hoje é só festa. Foi só vitória. E aí, o que foi que o amigo trouxe para a gente aí? Trouxe a bebida importada que eu te falei. Ah, sim. Tá certo. Cada um. Pode ir entregando lá. Pode ir entregando para cada um lá. Vai lá. Mas é só isso? É? E as outras coisas que vocês prometeram? Mas, rapaz, acho que para te faria isso. Que cerveja, amor. Eu falei cerveja importada. Mas, no cu? Mas, tá aqui a saúde, amor. E a saúde, isso aí, depois a gente vê. Aqui é a cerveja importada que eu falei. Vai todo mundo tomar no cu. Mas, rapaz, quer dizer que nós só tomamos no cu. E tu só vai querer tomar uísque, né? Claro. Não, meu assessor. Entra aqui, meu assessor. Vamos embora daqui. E o que ele foi? O que você me prometeu? E aí? Quatro anos de novo. Hoje vai tanta vontade de tomar. Olha o que a gente tá mandando, dando pra gente tomar no cu. Éados de novo. Gente, espera aí. Espera aí. Defensa! Fala! 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 Tchau.